Já vem raiando a madrugada Acorda, que lindo Mesmo a tristeza está sorrindo Entre as flores da manhã Se abrindo nas flores do céu O véu das nuvens que esvoaçam Que passam pela estrela morrer Parecem nos dizer que não existe Beleza maior do que o amanhecer E no entanto maior, bem maior que do céu Bem maior que do mar Maior que toda a natureza E a beleza que tem a mulher namorada Seu corpo é assim como a aurora ardente Sua o meu mestrelo inocente Seu corpo é uma rosa fechada E seu seio pudores Renascem das dores de antigos amores Que vieram, mas não era um amor Que se espera um amor Primavera São tantos seus encantos Que para os comparar Nem mesmo a beleza que tem as auroras no mar Música 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 Música